E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller. Vocês já me conhecem, né? Trabalho com vocês aí o componente curricular de língua portuguesa. Eu sou uma mulher branca, de estatura média, uso óculos, tenho cabelos cacheados coloridos aí de rosa. Estou aqui com a camiseta do projeto nos estúdios da TVE para essa aula mais que especial. Hoje a gente está aí, digamos, já nas nossas aulas extras de língua portuguesa, né? A gente já fechou aí o nosso conteúdo, mas agora a gente está fazendo link com os outros componentes curriculares. Essa é a nossa aula de número 45 e ela tem como título uma história da língua, né? Eu falando aí que eu estou fazendo link com outros componentes curriculares com esse título, vocês já imaginam quem é que vai pôr o pezinho aqui no estúdio junto comigo daqui a pouco, né? Antes de começar a aula, eu quero primeiro lembrar vocês que aqui no cantinho vocês têm o meu Instagram e também o meu e-mail educar, que são duas maneiras aí de entrar em contato comigo. Vocês podem me marcar nos stories, podem me mandar aí uma DM, né? Mandar uma mensagem, podem também me mandar um e-mail para que a gente possa conversar aí nessa reta final de estudos para o Enem. Eu começo, como sempre, né? Fazendo aí um questionamento, colocando aquela pulguinha atrás da orelha de vocês. Hoje eu começo perguntando, será que o conhecimento histórico, ele pode contribuir para a língua portuguesa e para a redação no Enem? Quando a gente fala em língua portuguesa, quando a gente fala em redação, será que saber história, será que estudar história, será que ter esse conhecimento sobre os fatos históricos, pode ajudar a gente aí melhor nas áreas da linguagem e também melhor aí numa produção de redação do Enem? E daí eu vou começar fazendo com vocês aí uma retomada histórica, por assim dizer, pensando no seguinte, quando a gente fala em história, né? A primeira imagem, eu imagino que venha na cabeça de quase todo mundo é essa daqui, né? É a gente pensar aí na evolução do homem através do tempo e como esse homem, ao evoluir, foi, por exemplo, criando ferramentas, né? Então, aqui ele pega pedra, a pedra passa a ser ali um machado, passa a ser, né? Uma lança. Como ele vai depois, né? Se portando aqui, a gente já imagina já numa sociedade mais evoluída e, por fim, como a gente vive hoje nesse tempo moderno, o pós-moderno, né? Como a gente queira aí chamar, tá? Então, quando a gente pensa em história, a gente pensa nessa linha de evolução. A gente pensa nos fatos que foram acontecendo e como eles chegam para a gente até hoje. E daí eu pensei que uma boa maneira de começar era também traçar uma linha de evolução quando a gente está falando em português, quando a gente está falando aí mais do que português, quando a gente está falando em língua, né? E também sobre o processo de linguagem. Então, eu começo retomando com vocês que se a gente for pensar em comunicação, e aqui eu não estou falando da questão de fala, porque eu acredito, né? Que os seres humanos se comunicavam com fala já há muito tempo, mas eu estou falando de registros escritos disso, a gente pode falar em um primeiro processo de registro dos desenhos rupestres, que apareceram aí mais ou menos há 40 mil anos atrás, né? Os primeiros registros de desenhos rupestres. Aqui a gente tem uma primeira tentativa de deixar registrada uma mensagem, né? Que ainda não era formada por um alfabeto, que ainda não era formada por uma escrita, eram desenhos, mas eram desenhos que transmitiam uma mensagem. Assim como a gente já falou aí em aulas anteriores, né? Sobre a questão da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Então, aqui a gente pode dizer que é uma linguagem não verbal, que já estava aí transmitindo mensagens. Dos desenhos rupestres, a gente vai para isso daqui, né? Que eram essas tábuas já com os desenhos, né? Que eram um pouco mais evoluídos esse processo de transmissão de mensagens, que vai acontecer aí por volta de 3.500 anos antes de Cristo. E aí a gente pode retomar, então, a questão dos sumérios, que usavam os hieroglifos para a escrita cuneiforme, né? Então, aí um primeiro registro do que a gente conhece hoje como escrita, tá? Então, a gente evolui, para a gente ainda são desenhos, né? Se vocês forem olhar, por exemplo, aqui tem uma ave, tem um homem, né? A gente tem aqui, são desenhos. Mas o que são as nossas letras do alfabeto, se não são também desenhos? São desenhos que a gente institucionalizou como letras. E aqui o processo é o mesmo, né? Então, essa escrita cuneiforme que vai se iniciar ali com os sumérios é o nosso primeiro processo de escrita de fato como a gente conhece hoje. Dessa escrita cuneiforme, a gente vai, então, lá por volta de 2.500 antes de Cristo para o papiro, né? O papiro, ele era feito com folhas, né? Era um primeiro processo aí para uma construção de papel. Então, a gente sai daquela escrita que antes era nas pedras para uma escrita que se tornava um pouco mais acessível de transportar e, portanto, transformava o conhecimento também em algo mais acessível. Muito embora a gente saiba, né, que antigamente o processo de escrita, ele era restrito a grupos bem mais restringidos do que hoje. Mas, ainda assim, o conhecimento se transportava, né? De maneira mais fácil. E a gente chega, então, aqui no pergaminho, né? Que vai ser, então, não mais formado como o papiro, né? Ali das plantas, mas o pergaminho, ele era produzido geralmente com peles de animais. Ou carneiro, bezerro, cabra, né? E ele também tinha essa ideia de ser mais fácil de se levar. Ele surge aí na Ásia, né? Na cidade de Pérgamo. E ele vai aparecer ali mais ou menos no ano 2 antes de Cristo. Ok. A gente viu aquela história bem antiga dessa evolução. E a gente chega aqui nessas três ferramentas, né? Que transformaram a comunicação como a gente conhece hoje. Eu já falei com vocês aí em uma aula anterior sobre a questão da prensa aí de Gutenberg, né? Essa prensa é aquilo que produziu, fez com que a produção de escrita se tornasse mais fácil e mais rápida, entre aspas, né? Porque se a gente pensar no processo hoje, é um processo muito demorado, mas para a época ele era muito mais rápido do que a escrita convencional. Aí a gente vai ter alguns, muitos anos depois, por exemplo, a criação das máquinas de escrever. Eu trouxe essa porque é uma imagem idêntica a uma que eu tenho em casa, tá? E aí a máquina de escrever, ela torna ainda mais rápido esse processo de escrita, de formação de conhecimento e também de divulgação de conhecimento. E muitos, muitos dos livros que a gente lê hoje, inclusive aí de modo online, né? Em PDFs, a gente tem essa escrita dos livros lá nas máquinas de escrever. Então, foi uma tecnologia aí que revolucionou a escrita da época. Até a gente chegar hoje aqui, então, nos nossos computadores. Seja o computador de mesa, seja aí os notebooks, né? Que são fáceis de transportar também. E com acesso à internet, fazem com que a comunicação se divulgue de uma maneira muito mais rápida, tá? Então, aqui a gente tem uma breve história da evolução da linguagem, das línguas, e como elas foram, aos poucos, se tornando mais fáceis de se popularizar. E daí eu trago aqui para vocês uma questão do Enem 2010, tá? Vamos dar uma lida nesse texto. Por volta do ano 700 a.C., ocorreu um importante evento na Grécia, o alfabeto. Com isso, tornou-se possível o preenchimento da lacuna entre o discurso oral e o escrito. Esse momento histórico foi preparado ao longo de aproximadamente 3 mil anos de evolução. E da comunicação não alfabética até a sociedade grega alcançar o que Avalok chama de um novo estado de espírito, o espírito alfabético, que originou uma transformação qualitativa da comunicação humana. As tecnologias da informação, com base na eletrônica, inclusive a imprensa eletrônica, apresentam uma capacidade de armazenamento. Hoje, os textos eletrônicos permitem feedback, interação e reconfiguração de texto muito maiores. E dessa forma, também alteram muito o processo da comunicação. Então, aqui a gente tem um texto falando aí sobre, desde a escrita do alfabeto, até esses textos que a gente pode voltar e editar e escrever, e como eles mexem com o processo de comunicação. O que pede a nossa questão? Com o advento do alfabeto, ocorreram ao longo da história várias implicações socioculturais. Com a internet, as transformações na comunicação humana resultam. Ok, vamos destrinchar a questão aí. A primeira parte dela fala que, com o surgimento do alfabeto, a gente tem imensas consequências socioculturais. A segunda, que de fato é o que nos pede a questão, está nos pedindo quais são as transformações que a internet causaram na comunicação humana. Letra A, da descoberta da mídia impressa por meio da produção de livros, revistas e jornais? Será que é isso? Letra B, desvaziamento da cultura alfabetizada, que na era da informação está centrada no mundo dos sons e das imagens? Será que hoje, estar centrado no mundo dos sons e das imagens tira esse processo de cultura alfabetizada que a gente tem? Letra C, da quebra das fronteiras do tempo e do espaço na integração das modalidades escrita, oral e audiovisual. Olha, temos aí uma possibilidade de resposta. Letra D, da audiência da informação difundida por meio da TV e do rádio, cuja dinâmica favorece o crescimento da eletrônica. No texto nem fala sobre TV e rádio especificamente, né? E letra E, da penetrabilidade da informação visual, predominante na mídia impressa, meio de comunicação de massa. A nossa resposta correta aqui, como já tinha dito anteriormente, é a nossa letra C, né? Porque a internet, ela vai exatamente quebrar essas barreiras aí de tempo e de espaço e vai transformar a nossa comunicação, seja escrita, oral ou audiovisual, numa coisa muito mais rápida e fácil e, portanto, promovendo muito mais transformações socioculturais. Ok? A escrita mudou aí ao longo do tempo. Mas será que a história pode servir de conhecimento para as linguagens? E, para isso, eu vou chamar aqui já o Prof. Lucas para conversar um pouquinho comigo. Tudo bom, professor? Tudo bem, Luana? Tudo. Eu sou, então, o professor Lucas, de História. Eu sou um homem branco, tenho cabelo escuro, uso ele curto, tenho uma barba castanho escura, também uso ela curta e estou com a camiseta magenta do pré-ENEM. E quero agradecer aqui o convite da professora Luana para participar da aula. Imagina. E aí, Lucas, será que a gente pode dizer que conhecer História é bacana para as áreas da literatura? Linguagem no ENEM? Eu acho que tem tudo a ver, né? A gente divide as coisas para estudar, cada área do conhecimento, mas a História e a Linguagem, elas estão muito conectadas, né? Tu mostrou muito bem a questão da diferença, né? Os suportes da escrita, como eles geram novas interações, novas formas de se comunicar, né? Como isso é importante também. A gente já falou um pouquinho numa aula com a Karine sobre a questão da História no repertório de redação. E acho que tem uma coisa interessante na própria redação que tu fez aqui. Às vezes as pessoas não lembram de um autor, de uma frase para citar na redação. A gente pode citar também grandes eventos, grandes momentos históricos, né? Também são importantes, também servem como repertório. Então, a História tem tudo a ver com as linguagens. Para mostrar que a nossa interação aqui, ela não é de fachada, eu fui atrás de uma questão, tá? Que eu achei muito interessante. E o título dessa questão ali, do ENEM de 2010, começa com um texto, né? Que como título tem a herança cultural da Inquisição, né? Então, não tem como dizer que não cai, entre aspas, não cai história dentro lá das nossas questões de linguagens. Então, eu vou ler o texto, a gente responde a questão e daí eu vou pedir para tu dar aquele show da nossa aula de história aqui comigo, tá? O que que nos diz o texto? A Inquisição gerou uma série de comportamentos humanos defensivos na população da época. Especialmente por ter perdurado na Espanha e em Portugal durante quase 300 anos. Ou, no mínimo, 15 gerações. É muito tempo, né? Embora a Inquisição tenha terminado há mais de um século, a pergunta que fiz a vários sociólogos, historiadores e psicólogos era se alguns desses comportamentos culturais não poderiam ter se perpetuado entre nós. Na maioria, as respostas foram negativas, ou seja, embora alterasse, sem dúvida, o comportamento da época, nenhum comportamento permanece tanto tempo depois, sem reforço ou estímulo continuado. Não sou psicólogo, nem sociólogo para discordar, mas tenho a impressão de que existem alguns comportamentos estranhos na sociedade brasileira e que fazem sentido se você os considerar resquícios da era da Inquisição. Então, aqui a gente tem um texto falando sobre comportamentos que ainda permanecem com a gente hoje e que seriam resquícios aí do que aconteceu lá na Inquisição. O que que nos pede a questão? Considerando-se o posicionamento do autor do fragmento a respeito de comportamentos humanos. O texto. Letra A. Ele enfatiza a herança da Inquisição em comportamentos culturais observados em Portugal e na Espanha. Não, né, gente? Ele fala que a Inquisição aconteceu na Espanha, mas ele não vai dizer que esses comportamentos ainda acontecem hoje nesses dois lugares. Não é sobre isso que o texto fala. Letra B. Contesta sociólogos, psicólogos e historiadores sobre a manutenção de comportamentos gerados pela Inquisição. Temos aí uma possível resposta. Vamos olhar as outras. Letra C. Contrapõe argumentos de historiadores e sociólogos a respeito de comportamentos culturais inquisidores. Vamos ver se é essa também. Letra D. Relativiza comportamentos originados na Inquisição e observados na sociedade brasileira. Não é sobre isso, né? Ele não está relativizando. E letra E. Questiona a existência de comportamentos culturais brasileiros marcados pela herança da Inquisição. A nossa resposta aqui vai ser a letra B. Quando ele diz lá no texto, não sou sociólogo, não sou historiador, não sou psicólogo, mas eu acho que tem alguma coisa errada acontecendo aqui, ele está dizendo o quê? Essas pessoas, esses estudiosos dizem que não, que os comportamentos da Inquisição estão lá na Inquisição. Mas, se a gente for pensar em coisas que acontecem no nosso dia a dia ainda hoje, a gente vê resquícios destes comportamentos. E daí, é bom para a gente saber se isso é verdade ou não, ter o conhecimento histórico do que foi a Inquisição. E daí, eu vou deixar para te falar um pouquinho aí para a gente sobre esse processo aí de Inquisição. Muito obrigado, Luana. A Inquisição, então, é interessante, ela realmente surge, o Tribunal do Santo Ofício, como ela também é chamada, na Idade Média, no finzinho ali da Idade Média, principalmente para combater heresias, né? E o movimento dos cátaros, um movimento ali no sul da França, que discordava dos preceitos religiosos da Igreja Católica. Então, qualquer desvio, qualquer pessoa que acreditasse, que falasse algo que fosse diferente do que era pregado pela fé católica, podia ser perseguida pela Inquisição. Mas ela surge inicialmente para combater esse movimento específico. Depois, ela vai se expandir um pouco, vai começar a ter uma certa vigilância mais pessoal do que as pessoas falavam, não só de um movimento, de um grande grupo de pessoas. Mas é interessante a gente ressaltar também que a Inquisição é muito característica do período moderno. Ela segue depois da Idade Média e ela só vai terminar ali no século XIX. E essa caça às bruxas, como algumas pessoas também chamam a Inquisição, também vai ser mais marcada do período moderno, do final da Idade Média, ali no século XV, século XVI, XVII, XVIII. E ela não vai ficar só na Europa, vai ter Inquisição na América também. Nos Estados Unidos tem a caça às bruxas e aqui no Brasil também tem a Inquisição. Mas ela vai perseguir também, principalmente, o que aparece na nossa sociedade da religiosidade indígena, das religiões de matrizes africanas e também de judeus convertidos que vieram para cá. E é muito interessante a questão do Enem que você trouxe, porque ela fala de uma questão que os historiadores deveriam, e por muitas vezes eles prestam atenção, que é como o passado segue lançando as suas sombras no presente. Então, os acontecimentos históricos, eles não ficam reclusos no seu momento, que eles aconteceram lá no passado. A gente ainda segue sendo influenciado por esses eventos. Então, aquilo que chama atenção é muito interessante, para a gente prestar atenção, perceber como tem costumes, como na nossa cultura ainda tem muito daquilo que aconteceu há muitos séculos atrás. Eu ouvi falar uma vez até sobre a ideia do pêndulo, que a gente sai de um momento histórico, vai para outro, que é o extremo oposto e volta. Isso pode, de fato, acontecer quando a gente pensa em organizações sociais. Então, falamos aí sobre a Inquisição, sobre como ela aconteceu, e eu me lembrei de que isso me persuasava meio familiar. Ok, saber o conhecimento histórico da Inquisição ajudava a gente a responder aquela questão específica. Mas, no ano de 2016, a gente tem aí um título de redação, que era Caminhos para Combater a Intolerância Religiosa no Brasil. 2016, mas um tema ainda muito atual, quando a gente pensa no contexto que a gente vive aí em 2022. E saber a Inquisição ajuda, de fato, como uma maneira de produzir uma redação melhor aqui? Eu acho que pode ajudar, sim. Esse tema, ele é bem interessante. Eu acho que a gente pensa mais na questão do racismo. Ele está muito ligado ao racismo. A gente sabe que essa intolerância religiosa no Brasil, ela é principalmente voltada para religiões de matrizes africanas, como o candomblé, a umbanda, a quimbanda, aqui no Rio Grande do Sul, o batuque. Mas ela também tem a ver com esse movimento de intolerância religiosa. Eu posso inserir ele em um contexto maior. E também tem a ver com a nossa origem cultural, católica, europeia. Então, a gente pode aproveitar, aproximar a questão da Inquisição com essa questão da intolerância religiosa no Brasil, principalmente porque a gente tem uma mentalidade extremamente cristã e católica no Brasil. E é importante ressaltar que as religiões que sofrem mais perseguição aqui são religiões de matrizes africanas, que são muitas vezes demonizadas por cristãos. Então, é interessante que existe um paralelo aí, existe uma certa proximidade da qual a gente pode se aproveitar, mas também é importante ressaltar essa diferença, que é essa questão do racismo na questão religiosa no Brasil. Então, conhecer história pode nos dar um repertório bacana aí para usar como material para produção de redação. Lucas, vou te liberar por enquanto. Obrigada pela participação na aula e vou seguir com o pessoal aqui porque eu tenho mais uma questão para trabalhar com eles. Muito obrigado, Luana. Boa aula. Valeu pelo convite. Então, pessoal, quando a gente pensa em história, a gente pensa que história é estudar só aquilo que já passou há muito tempo. E aí eu pergunto para vocês, estudar história é estudar só coisa antiga? E eu lembrei de uma questão aí do Enem de 2013 que falava sobre Twitter, que é uma coisa bem recente. E aí vocês vão entender o link que eu vou fazer com vocês. A nona edição do Simpósio Internacional de Contadores de História promove concurso de microcontos baseado no Twitter. Os interessados devem ter uma conta no Twitter, seguir o arroba Simpósio Conta e escrever um microconto de gênero suspense com tema livre. O conto deve seguir as regras do Twitter. Apenas 140 caracteres. Hoje já foi atualizado esses caracteres, mas lá na época da escrita era assim. O que é que nos pede a questão? Na atualidade, o texto traz uma proposta de utilização do Twitter como ferramenta que proporciona uma construção rápida, sintética e definida pelo gênero suspense. Isso demonstra que essa rede social pode ser uma forma de inovação tecnológica que... Letra A, define uma dinâmica diferente de construção do texto, condensando as ideias principais, sem perder a criatividade? Letra B, caracteriza um texto de tema livre no qual o número de caracteres importa mais que a criatividade do autor? Estranho, né? Letra C, conceitua uma nova vertente de texto no qual a rapidez supera o enredo e as outras características? Também não. Letra D, propõe um novo traço à escrita, pois garante a eficiência dos processos de comunicação. Não é porque é pequeno que é eficiente. Letra E, considera que a utilização da escrita com caneta e papel seja primitiva para os dias atuais. Nem se falou isso ali ao longo do texto. A nossa resposta aqui correta seria a letra A, dizendo que é um texto diferente da sua forma dinâmica, por ser pequeno, condensado, mas pelo fato de ser pequeno, a gente não exclui a criatividade dessas produções. E daí, também me soa familiar, o Enem 2011, cuja redação era Viver em Rede no Século XXI. Os Limites entre o Público e o Privado. E essa ideia de que a gente posta tudo aí nas redes sociais. E por que eu puxei esse gancho aí pensando na história? Quando a gente fala em história, a gente está falando de acontecimentos. O que está acontecendo hoje no Brasil, no mundo, é história. Pode não ser história agora, mas é história daqui um dia, daqui dois. A história vai estudar exatamente essa linha de acontecimentos. E é importante a gente se dar conta de que nós estamos vivendo e fazendo também a história aí para os próximos anos. É com essa que eu deixo a aula de vocês e espero vocês aí na nossa próxima aula. Vem comigo e partiu passar! Vem comigo e partiu passar!